O município de Agda comemorou entre maio e junho o Mês do Ambiente com o tema Geração-Restauração. Como já vem sendo habitual nos anos anteriores, a autarquia desenvolveu várias atividades destinadas a crianças e adultos, de forma a sensibilizar para as problemáticas relacionadas com o meio ambiente. A programação assinalou também vários dias temáticos, como o Dia Internacional da Biodiversidade, o Dia Mundial do Ambiente, entre muitas outras celebrações durante este período. O dia Mundial do Ambiente, o dia Mundial do Ambiente, o Dia Mundial do Ambiente. E a relação ao desafio, nós temos um passarinho lá da Pateira, que é o Teirinho, o guarda-lávores. Poder dar a fazer um sinto e colocar lá esse passarinho, era muito interessante. Gostaria muito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto